Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, tá? Eu tô fazendo esse vídeo aqui no meu jardim porque hoje eu quero mostrar pra vocês os meus pezinhos de Ora Pronobis e um deles está com frutos. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Eu quero experimentar a frutinha que eu não conheço, eu não experimentei, faz muito tempo que essas frutinhas estão madurando lá no pé, tá? E aí eu quero provar e quero mostrar pra vocês, quero experimentar junto com vocês pra falar pra vocês o que eu achei dessa frutinha. Quem não conhece Ora Pronobis, Ora Pronobis é uma punk, ou seja, uma planta alimentícia não convencional. É uma planta que a gente pode se alimentar, mas é uma planta que o pessoal não tá muito acostumado, né? A maioria das pessoas não conhece. Hoje em dia ela tá bem mais difundida, né? Então o pessoal tá bem mais acostumado com ela, tá conhecendo e muito legal porque é uma planta super nutritiva, com aproveitamento total de folhas, das flores e dos frutos, tá? Que diz que é docinho, que é gostoso e hoje a gente vai experimentar pra saber se é gostoso mesmo. Então eu já quero aproveitar pra pedir pra vocês, deixar o seu joinha pra ajudar o nosso canal, faça a sua boa ação do dia, não esquece de dar o joinha. Se você gostar desse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo. E sem mais enrolação, vamos lá conhecer a frutinha da Ora Pronobis. Então pessoal, esse aqui é um pezinho de Ora Pronobis, tá? É um pezinho que eu tenho num vaso, um vaso grande. Pezinho relativamente jovem, essa mudinha veio da Maria Helena, que é minha amiga, lá de Curitiba, vizinha de Muro com a minha mãe. Pezinho cheio de brotos, tá? Olha que lindos brotinhos aqui. Então vai encher de galhinhos e folhas. Tá? Ele tá com poucas folhas porque eu uso muito. Eu faço, eu coloco na sopa, eu faço pãozinho de Ora Pronobis. Inclusive tem uma receita bem legal no canal. Vou deixar o card aqui pra vocês. Uso na salada, dá pra usar em várias coisas, tá? E aqui eu tenho um outro pezinho, que eu ganhei da... Que era uma muda que eu ganhei da minha amiga Rô, lá de Curitiba também, que era minha cliente lá, consultório. E aqui, esse pezinho, a gente vê os frutos, tá? É meu único pezinho da Ora Pronobis que já está dando frutinhas. E pelo jeito tá bem madurinha. Olha que linda a frutinha, gente. Tá? Tem mais aqui. O pezinho é pequeno, tá no vaso também. O pé também tá com poucas folhas porque, coitado, eu depelo eles aqui, sabe? De tanto que eu uso. Tem mais frutinhas aqui. Só que menores, né? E eu tô super curiosa pra provar e vou provar com vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que acho que dá pra ver que tem espinho. Olha ali, ó. Na direita ali da frutinha dá pra ver o espinho, tá? Mas eu vou tirar e vou mostrar pra vocês. Pessoal, Ora Pronobis é uma planta muito legal. Tá? Porque você pode usar, como eu falei, os frutos, as folhas, as flores, né? Uma planta, assim, que a gente aproveita tudo. Então, é muito legal. Então, vamos lá, né? Vamos tirar o frutinho aqui. Quero ver qual que é. Acho que esse aqui que tá mais madurinho. Olha a frutinha aqui. Hoje tá um dia de sol bem lindo aqui, pessoal. Depois de muitos dias de chuva. Ah, que legal. Ah, ó. Já espetei meu dedo ali, pessoal. Já tirei... Já espetei um espinho no dedo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui os espinhos pra mostrar pra vocês melhor. Ah, ó. O espinho tá no meu dedo. Não, procurando espinho, o espinho tá no meu dedo. Cuidado na hora de colher tanto as folhas quanto o frutinho. Porque ela espeta. Ó, e o espinho é grande. Então, deixa eu tirar aqui. Au. Tá, então vamos tomar cuidado. Então, vamos provar o frutinho da hora pro Nobis. Eu vou dar uma lavadinha nele. Vou tirar os espinhos remanescentes aqui. E vamos provar, né? Que é o que a gente tá super curioso. Bora lá. Ah, pessoal. Então, eu já colhi aqui duas frutinhas. Mas eu esqueci de falar pra vocês que são um pouco diferentes, tá? Esse pezinho que eu ganhei da Maria Helena é diferente do da Rô. Não pelo tamanho das folhas. Eu não sei por que as folhas aqui estão menores. Porque elas eram bem maiores, tá? Não sei se é época ou o que que é. Mas as folhas são maiores, tá? Do que elas estão aqui. É que as flores são diferentes, tá? As flores são brancas das duas. Mas o miolinho desse aqui é mais amarelinho. E o miolinho desse aqui é bem laranja, tá? Mas o sabor é bem parecido. Então, vamos experimentar a nossa frutinha. Então, eu tenho duas frutinhas aqui pra gente provar. Essa daqui eu acho que já tá sem espinho. Mas eu vou dar uma boa olhada nela, tá? E aqui eu tenho essa daqui que eu deixei com os espinhos pra vocês verem. Então, diz que você tem que simplesmente puxar os espinhos, ó. Realmente, ó. Saiu inteirinho. Será que a Júlia consegue mostrar aqui, Júlia? Ó os espinhos aqui. Aqui tem mais espinho. Ó o tamanho do espinho aqui. E é só puxar. E realmente, ó, sai inteirinho, tá? Então, se você tirar todo o espinho, não vai ter problema. Tem mais espinho, gente. Tô tirando aqui tudo aqui. Aí passando o dedo ao redor de toda a frutinha pra ver se não sobrou nada, né? Pra gente não engolir espinho. Essa aqui não tem mais nada. Então, vamos lá experimentar porque eu tô bem curiosa. Bora lá. Então, vamos experimentar porque eu tô super curiosa, tá? Vamos ver que gosto que tem. Diz que tá bem docinha. É amarelinha por dentro também. É gostosa, bem gostosa. É doce, mas não tá tão doce. Não sei se é a minha. A casca é durinha, assim, firminha. Mas é bem gostosa. Dá a impressão, sabe o que é que um suco com ela ia ficar uma delícia. Só que eu tenho poucas, né? Vocês viram lá que o pezinho é pequeno. Então, não tem suficiente pra fazer um suco, né? Diz que dá pra fazer geleia também. Vou experimentar a outra. É bem suculento, vocês viram, né? Mas é gostosa. É bem gostosinha. Sério mesmo, gente. Se tivesse bastante, é daquela frutinha que você pode sentar e ir mandando pra dentro, que é bem gostosa. Gente, então, eu concluí que realmente a Hora Pronobis é sensacional. Além das folhas, que é uma delícia pra você fazer vários pratos. As flores eu ainda não provei, mas diz que dá. Pra comer também. A frutinha é muito gostosa. E agora eu vou adubar ali, caprichar na minha Hora Pronobis. Porque eu quero bastante frutinha. Porque eu quero fazer suco, eu quero fazer geleia. E quem sabe aí trazer uma receita bem legal pra vocês aí pro canal. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. E beijão e até a próxima.